E olha quem tá super feliz, olha só, olha quem é ela, ela mesmo, pessoal, a minha esposa, com a nossa nova aquisição. E eu vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco do meu trabalho, como eu construí esse balcão que recebeu o fogão cooktop, né? É, inclusive esse serviço que eu fiz aí foi um, já era um sonho, né? Um sonho da gente de colocar um fogão cooktop e acabou dando certo a gente fazer agora, né? E graças a Deus, cada dia a gente vai chegando mais próximo a conseguir terminar a nossa casa aqui, né? Embora ainda falte bastante coisa, mas cada dia chega mais próximo, né? Ainda tem a nossa sala aí que ainda tá faltando até uma parte ainda de reboco, tem o rebaixamento de gesso aí que também eu quero fazer. Tem a nossa escada também que ainda falta revertir, né? É, mas vai dar tudo certo. É, tudo, todos esses serviços que eu for fazendo, eu vou fazendo, vou fazer os vídeos, vou postar aí no canal para vocês acompanharem, tudo vai virar conteúdo, né? Que é pra você estar acompanhando aí, juntamente conosco aí, as nossas vitórias, né? E se Deus quiser, não vai demorar muito, eu quero finalizar essa casa, né? A gente já mora aqui desde quando... Assim que eu construí essa casa, a gente nem tinha colocado nem contrapiso, não tinha nada de reboco, não... Eu só tinha colocado só um tanquezinho, um tanque usado na lavanderia, a gente ficou usando, né? Não tinha nada, nada, não tinha... Inclusive, eu vou estar colocando um vídeo, talvez semana que vem, vou estar colocando um vídeo aí dessa casa, né? Desde o começo da obra até agora, como ela tá agora, né? Na data que eu vou colocar esse novo vídeo, né? Também, ela tinha... Essa casa, ela tem dois banheiros, mas quando a gente veio, eu tinha finalizado um e depois eu finalizei o outro, né? A gente... Assim, finalizei, que eu digo, com cerâmica, fiz um nicho de porcelanato, fiz uma bancada também, um lavatório, né? E, inclusive, tem até o vídeo ainda também que eu fiz desse... Desse banheiro, mas quando a gente se mudou pra cá, eu só coloquei o vaso no lugar mesmo, coloquei o chuveiro e a gente ficou usando ele. Depois de mais de um ano foi que eu fui terminar o banheiro. Mas, agora tá terminado, ficou lindo. Tem até um vídeo no canal que eu vou deixar aí no final. No final do vídeo, eu vou deixar... Eu vou deixar ele recomendado pra vocês assistirem, pra vocês verem como ficou. E eu já gostaria de pedir que você não se esqueça de se inscrever no meu canal, galera. E... Ative o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando agora toda semana. E eu vou deixar aí o vídeo pra vocês clicar em um desses vídeos recomendados, pra estar acompanhando mais os meus trabalhos. Valeu!